Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. É mais uma vez um grande prazer poder entrar na sua casa e abrir a nossa casa para você. Essa é a Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus há 24 anos. E hoje eu gostaria de mandar um abraço super especial para BH e São Paulo, que agora nos assistem digital. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso presente de 24 anos da Boas Novas para você em São Paulo, para você em BH. Boas Novas chegou para você. E seja muito bem-vindo. É um prazer imenso poder estar falando com você. A partir de agora você assiste Boas Novas 24 horas. Eu gostaria de chamar você já para participar do nosso programa. Você de BH, você de São Paulo, você do Rio de Janeiro, você do Brasil inteiro. A Boas Novas está aqui porque você... Liga aí a sua TV porque você participa, porque você manda seu e-mail, sua sugestão de tema, seu comentário. Faz a Boas Novas ser o que ela é. O nosso telefone de contato é código 2121126222 e o nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv e você não tem nem desculpa para não encontrar a gente. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos em aplicativos para Android e OS. Se procura lá no YouTube, Boas Novas Oficial, Boas Novas, Boas Novas, enfim, não tem desculpa para não participar da gente. Esse espaço feminino daqui a pouco está lá no nosso canal do YouTube, assim como outros, todos os outros espaços femininos apresentados por mim, pela Luana e todos os outros programas da grade da Boas Novas. Nós estamos em todo lugar, mande seu e-mail. Se você conhece alguém que ainda não assiste a Boas Novas, dá uma compartilhada, marca aquela pessoa, comenta. Ela está precisando ouvir essa Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje o Espaço Feminino vai falar sobre medicamentos. E para conversar aqui comigo, eu tenho Tânia Mouço, que é farmacêutica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Um prazer estar aqui. Tenho também Fabiana Guerra, que também é farmacêutica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. E na música, mas também está convidada para o nosso bate-papo, Beto Rocha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, medicamentos, é um tema meio vasto, né? Eu acho que o Espaço Feminino a gente não consegue falar tudo, mas não tem problema. É bom quando a gente deixa o programa com esse gostinho de quero mais, né? Eu recebi aqui umas perguntas que mandaram para a gente. E eu acho que pode parecer bobo, mas essa primeira pergunta para começar eu acho que é perfeita. O que são medicamentos? Medicamentos são substâncias produzidas pela indústria, artesanalmente, nós temos os medicamentos homeopáticos, né? E eles são produzidos com tecnologia, com qualidade. Visando um efeito terapêutico. Isso. Para melhor efeito farmacológico e melhor terapia do paciente. Aí isso resume, eu acho, que é... Resolvendo o problema de doença, né? É bacana a gente falar sobre medicamentos, porque eu acho que isso... Todo mundo que está em casa tem uma história para contar de algum medicamento, né? Com certeza. E eu achei legal você falar isso. A gente pensa em medicamento, logo a gente pensa em indústria, a gente pensa em química, a gente pensa em laboratórios e tal. Mas ela falou, olha, tem coisas que são um pouquinho mais artesanais, fitoterápicas. E existe até, às vezes, é... Eu não sei se eu vou falar assim de um jeito bem simples para todo mundo que está em casa entender. Existe aquele remédio que é receita da avó. Exatamente. Isso é considerado medicamento ou não? Isso é remédio. Remédio. Isso é remédio. É, porque tem esses dois termos. Ai, ótimo. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre remédio e medicamento? Ótima pergunta. Remédio é tudo aquilo que você faz uso. Seja ele uma água com açúcar para acalmar, que se faz esse uso popular da água com açúcar para acalmar. Isso é um remédio. O medicamento, ele tem uma forma farmacêutica específica para ser administrada. Ele foi... É um fármaco que foi elaborado para ser utilizado para fins terapêuticos. Não só aquele remédio que vai acalmar um chá, por exemplo, é um remédio. Pode ser o gelo. O gelo. O gelo numa contusão é um remédio. O medicamento, ele já tem uma forma farmacêutica elaborada com a finalidade de terapia, de uso farmacológico. Eu acho que cabe aqui a gente dizer que cada um tem o seu valor, um não anula o outro, mas podem ser usados... Não, podem ser até associados. Associados. Legal. Isso mesmo. Legal, legal. Outra pergunta. Todos os medicamentos têm que ser adquiridos com receita médica ou não? Acho que isso é meio óbvio, mas de repente é bom falar, já que alguém perguntou, tem dúvida, né? Não, não. Na realidade, nós temos os medicamentos de tarja vermelha e tarja preta, né? Que pertence a uma categoria especial. E os medicamentos sem tarja. Os medicamentos que tiraram a tarja, né? São isentos de prescrição médica. Hoje, o farmacêutico prescreve esses medicamentos. Então, você chega na farmácia perguntando, né? O que é bom para alguma coisa. Estou sentindo isso. O que eu faço? E o farmacêutico pode estar, né? Para dores, para febre, ele pode estar prescrevendo. Nós temos uma resolução que permite, do Conselho Federal de Farmácia, que permite isso. O que determina, então, que o medicamento é tarja ou sem tarja? Pois é, a Anvisa diz que o medicamento que não causa dano, que tem segurança na administração, ele pode ser retirado à tarde do medicamento. Então, são ínfimas, muito poucas, mas isso realmente não é bem a realidade, né? E essa relação, essa possibilidade do farmacêutico estar acessível ao paciente que vai até a farmácia, e isso, essa relação é muito importante quando você tem um sintoma que poderia ser tratado de forma comum, que não precisa de um acompanhamento médico, até alivia um pouco a superlotação, o sistema de saúde, e o farmacêutico pode auxiliar o paciente nesse sentido, e ele tem um acesso mais fácil do que a um tratamento médico, por exemplo. Legal, já estou cheia de perguntas, já vi que esse programa vai render muito, mas antes de a gente continuar esse papo, eu queria ouvir uma música, eu queria ouvir a voz do Beto, a música Viver Pra Deus, é isso? Isso, Viver Pra Deus. Você vê minha canção, o espaço é todo teu, Beto. Aprendi. Que é melhor viver a tua vontade Aprendi Que é melhor cumprir o teu querer Eu não quero viver Pelo que vejo aqui Quero viver pra Deus E abrir mão de mim E mesmo se eu sofrer Eu não vou te negar Em santidade para sempre Quero caminhar Eu quero adorar o Deus da minha salvação Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver pra Deus Quero viver pra Deus Pois é que Ele me escolheu Eu quero adorar o Deus da minha salvação Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver pra Deus Quero viver pra Deus Pois é que Ele me escolheu A CIDADE NO BRASIL 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 CAPAÇÊN WASankO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que FASCARE ENTÃO ART Fab cannon SINCE COOPER NÃO Banho depois de uma semana que podia ser atendido. Mas antes eu tinha ido no farmacêutico, ele falou assim, o remédio que eu acho que você vai precisar é esse, mas é melhor você ir no médico. Aí o médico chegou lá e receitou o mesmo remédio que o farmacêutico tinha falado. E quando deu à noite, já estava bem, por tomar o remédio certo. Que bom, né? Que bom saber essa... Boa atuação do farmacêutico. Eu achei legal, eu ia perguntar, mas ela já me respondeu e eu vou repetir. E vocês, mais uma vez, por favor, me corrijam que está errado. Ora, se então um farmacêutico pode sentar e conversar e receitar alguma coisa, eu ia perguntar, então, onde termina a autonomia do farmacêutico e começa do médico? E o que eu entendi, me confirme se é isso, é o farmacêutico pode receitar sim? Sem tarde, é com tarde, só médico. Exatamente. E vocês têm como dizer assim, olha, essa situação, nenhum remédio sem tarde já resolve, procura um médico. Exatamente, exatamente. Esse acompanhamento, esse aconselhamento do paciente, o farmacêutico, ele está apto e é uma função muito bonita do farmacêutico de se fazer. Porque o paciente, como no caso do Beto, ele se sentiu seguro quando o outro médico receitou o medicamento que o farmacêutico tinha aconselhado. Olha, eu acho que o medicamento certo para você é esse. Mas não podia te dar, né? Não, porque ele precisava de uma visão médica dessa anamnese, não é? Que é chamada como essa avaliação médica. E ele se sentiu seguro em usar o segundo medicamento porque ele teve uma outra opção, uma outra opinião do farmacêutico com relação a isso. Na verdade, eu confiava até mais no farmacêutico. Se o médico falasse que era outro remédio, eu não teria comprado, teria comprado farmacêutico. Porque eu já costumo ter essas crises, às vezes, e eu já tomava esse remédio. Quando o primeiro médico me receitou um outro remédio, eu achei estranho. Mas ele falou, tem certeza que é esse remédio? Ele disse, é esse. Eu tomei. Aí eu percebi realmente, depois de 10 dias, que não era aquele remédio. Complicado, né? E aí, como é que a gente confia, né? Porque, numa hora, a gente viu um médico. O que o médico mandou não funcionou e o que o farmacêutico mandou funciona. Mas, gente, isso não é uma... Eu vou dizer que não é 100% dos médicos que estão errados, nem 100% dos farmacêuticos estão certos. E vice-versa. Mas é bacana entender que a gente pode confiar em alguém na farmácia. E, mais importante ainda, não é qualquer pessoa na farmácia. É o farmacêutico da farmácia, né? Qualquer balconista, não. Não, não, não. Procurar pelo farmacêutico. Legal, legal. Vamos lá, continuando. A gente vai falando de medicamentos, de farmacêutico, de médico. E aí vem aquela sempre, aquela coisa, automedicação. Eu acho que ela existe por vários fatores. Eu estava falando para elas aqui, antes da gente começar na automedicação. Desculpem mudar o foco. Mas que eu estava assistindo o jornal essa semana e eu vi que existe uma lei sobre, por exemplo, o médico vai, você recebe uma receita e lá diz que você precisa, teoricamente, supostamente, vamos lá, de 12 pílulas. Mas só tem uma caixa com 10. E aí você tem que comprar duas caixas e ficar com oito remédios. Será que na indústria, então, que... Primeiro falando dessa lei, mas depois eu já deixo o gancho para vocês, que estimula essa automedicação? Porque se funcionou dessa vez e eu ainda tenho oito remédios sobrando lá em casa, eu lembro que funcionou. Por que não testar o que já está em casa? Sim. É, realmente a indústria, ela passou por alguns momentos, né, de fazer caixas com 30. Então, 30, 60, você vai ter que consumir aquilo tudo, o que não é bem a realidade, né? Então, hoje a gente já tem a indústria se adequando a essa questão do número total, né, de comprimidos, drages, enfim. Mas é um problema sério essa questão da sobra do medicamento. Porque se sobraram oito e você precisava de 12, da próxima vez você vai precisar de 12 e só vai tomar oito. Ou então vai comprar e ainda vai sobrar depois de novo. Isso, de novo. Então, essas sobras acabam estimulando a vizinho-terapia, né? Exato. Se o seu vizinho fica doente, você vai lá e dá. Não, eu tomei esse, esse foi bom. Enfim, é muito complicado. Eu tomei e sobraram alguns, eu posso te dar aqueles que sobraram. Ou você que isso funciona, eu sempre tenho na minha bolsa, né? É. Até o guardador de carro, outro dia, eu falei que eu estava com uma dor no ombro. Ele falou assim, toma esse medicamento. Pegou aqui. Fala isso para uma farmacêutica, né? É, mas eu não estava no seu dia, né, querido? Ou seja, todo mundo prescreve também, né? Exatamente. Então, a automedicação é um problema sério, porque essas sobras são muito complicadas. E, realmente, o nosso serviço de saúde não atende a todas as pessoas, né? Você não tem condições de ir a um serviço de saúde, ser bem atendida, sair de lá. Então, para onde essas pessoas vão? A farmácia é um centro de saúde melhor do que a sua vizinha de porta, né? Não tem nem comparação. Então, lá você vai encontrar, realmente, um profissional que possa estar lhe auxiliando, até não usar aquele medicamento que esteja na sua casa, questão de validade. Armazenamento. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que um outro aspecto interessante da automedicação é que alguns sintomas, alguns casos clínicos, não têm a necessidade de um tratamento medicamentoso. Um tratamento em casa, feito com uma compressa de gelo... Sono, repouso. Um repouso. Eu poderia resolver aquele sintoma sem precisar de um tratamento medicamentoso, que você, por ter em casa, uma sobra, você vai lançar mão daquele tratamento medicamentoso, mas que não necessariamente você teria que ingerir uma substância química para que o sintoma passasse. Ou levaria alguns dias ou algumas horas, mas você poderia não usar aquele medicamento. Isso é muito crítico, né, Fabiana, em relação aos anti-inflamatórios. Exatamente. Que as pessoas sentem alguma dor e vão tomar o anti-inflamatório. E, às vezes, você está precisando, né, que o seu organismo reaja... Reaja, consiga se adaptar à situação. Isso, sem tomar o anti-inflamatório. Nós temos uma automedicação muito grande por anti-inflamatório e é muito risco. E é um dos maiores causos de intoxicação por medicamentos, é o uso de anti-inflamatórios. É uma patologia, né, uma... Não digo doença, mas... É uma... Sei lá. O que chama nesse caso? Existe uma patologia, eu vou para o hospital, faço um exame e descubro que estou intoxicada por causa de remédio? É um efeito colateral, eu acho, de algum uso. É, e não a... Essa questão, né, de você tomar um medicamento, passar mal, se intoxicar, não precisa ser com doses elevadas, não. Exatamente. Então, existe o Sinitox, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Medicamentos da Fiocruz. Não conheci, olha aí, gente. É o Sinitox. Eles, né, eles sempre estão liberando boletins e registrado oficialmente, nós temos uma pessoa se intoxicando a cada 30 minutos com medicamentos. E a gente não está falando de pessoas que tentam suicídio usando medicamentos, não. Retiram essas pessoas e é essa estatística que a gente tem. É alarmante e aí quando você vai ver, essas pessoas estavam tomando, como Beto, né, um medicamento que estava tratando a sua doença e acaba se intoxicando. É muito crítico, realmente. Os medicamentos, desde 1996, estão no topo de intoxicações no Brasil. Depois vem os agrotóxicos. Não que ele vá matar, entendeu? Mas... Dá uma dor de cabeça. Vai causar um dano de ter que voltar, né, desintoxicar para depois fazer outro tratamento. E por isso que é muito importante a comunicação desses efeitos... Desses eventos. Desses eventos aos órgãos que são responsáveis por isso. E como que a população pode ter acesso? Vá até a farmácia, fale com o farmacêutico, que o farmacêutico tem essa informação aonde pode ser cadastrada, né, esse sintoma, esse efeito ou esse caso de intoxicação. Isso é muito importante para os dados, né, para termos a coleta de dados sobre... Sim, sim, epidemiologia. Excelente. Beto, você queria fazer alguma pergunta? Realmente, esse negócio de tomar anti-inflamatórios e alguns remédios em precisão médica é muito complicado. Tem um pastor amigo meu que ele tomou anti-inflamatório e misturou com outro remédio que eu não me lembro. E paralisou os rins dele. Sim. É um... Ele teve que passar a fazer hemodiálise por causa... Uma grave consequência dos anti-inflamatórios. Exatamente. De alguns, né, não são todos, né, mas a lesão renal. Ai, Jesus. Cardíaca também, né? E hepática. Hepática. Vem cá, a gente falou sobre automedicação, mas eu acho que existe uma febre, uma epidemia, um... Eu não sei. Hoje eu estou ruim com as palavras certas, mas vocês me corrigem. Não existe mais só aquele negócio de vou me medicar porque funcionou outra vez, ou vou me medicar pela vizinho-terapia, ou pela história-terapia, porque é a tia da avó, da mãe. Mas existe o famoso doutor Google. Ah, sim. É isso. O que vocês têm a me dizer sobre o doutor Google? Porque a gente hoje se consulta, né? Chega... Eu já vi gente chegar e... Gente, eu vou no hospital porque eu tenho certeza que eu estou com tal doença, porque eu li... Isso. Me dá isso, 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 isso e aquilo, e eu vou só dizer para o médico para ele me dar o que eu tenho que tomar, né? Já chegam com o diagnóstico. É. É, isso é um problema seríssimo, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Sintomas se convergem de muitas doenças. É, muitas doenças, né? E isso pode mascarar uma outra doença crônica ou mais grave. Por quê? Porque ela coloca os sintomas que ela percebeu naquele momento. E existem doenças que alguns sintomas não são perceptíveis ou a pessoa percebe, mas acha que é causa de um segundo evento. Mas... E isso pode mascarar uma doença crônica mais grave. Verdade. E por isso que não se deve procurar o Google como fonte de informações. Você pode ter uma informação inicial para te tranquilizar por algum motivo, mas a consulta médica, uma conversa com o farmacêutico é mais interessante do que simplesmente você procurar o Google. Eu acho que o barato é a gente entender que o Google não é médico. E às vezes não é nada e ele se preocupa. Exatamente. Às vezes até sente o sintoma que leu, né? Exatamente. E se você lê alguma coisa e está com alguma suspeita, beleza, vai lá no médico, olha, eu li sobre isso, eu estou sentindo parecido. Será que é isso mesmo? Será que não é ir confiar no que o seu médico diz? A gente vai para um break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino hoje falando sobre medicamentos. E eu queria lembrar mais uma vez a você que está assistindo a Boas Novas aqui no Rio de Janeiro, canal 5.1 Digital. Se você está em São Paulo, canal 5.1, se você está em BH, canal 22. Esses são os mais novos canais da Boas Novas Digital e a gente só pode colocar no ar esses canais digitais. Eu não sei se você tem noção, mas um transmissor digital é caríssimo. E a gente mantém a TV por causa de pessoas que acreditam nesse projeto de televisão, que acreditam que a Boas Novas transmite Jesus e que tem que estar no ar. Então eu gostaria de chamar você, se você está assistindo a Boas Novas pela primeira vez, gostou e gostaria de ajudar a Boas Novas a continuar no ar. Torne-se um semeador, nosso código é 21, telefone é 2112-6300. A gente tem várias outras capitais aí do Brasil para digitalizar, os prazos aí estão chegando. São Paulo Analógico já foi desligado, alguns outros lugares do Brasil já foram também ou estão muito próximos de serem desligados. Então a gente tem um desafio muito grande aí para digitalizar a nossa programação. E não ache que só comprar o transmissor digital resolve o problema. Depois disso tem toda uma troca de equipamentos aí para que a Boas Novas tenha a melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de som, para continuar transmitindo Jesus. Então não desista, continue investindo, continue fazendo a Boas Novas transmitir Jesus aí na sua capital. Voltando a falar sobre medicamento, a gente deu um apanhado bacana sobre automedicação, mas aí eu acho bacana a gente reforçar um pouco sobre essa lei do fracionamento. É assim que fala, gente, fracionamento, porcionamento, sei lá, ela existe, não existe? Eu descobri com elas que não é uma coisa tão recente como a matéria que eu vi semana passada, mas por que não vingou? Bem, essa lei do fracionamento significa cada comprimido, cada draja que tem ali naquela caixinha, no blister, ele ser identificado com lote, validade, né? E para ser feito um medicamento dessa maneira, a indústria tem que se adequar. Então a indústria sempre, se você pegar o medicamento atrás, né, ali no blister, vai estar o nome, etc, etc, grandão, mas aquilo ali não garante, né, que você ao partir, né, ao tirar o medicamento dali, você mantém a integridade da embalagem e às vezes você vai ficar sem saber qual é o medicamento que está ali. Então quando você fraciona, é comprimido por comprimido, draja por draja e você tem toda a identificação. Então as indústrias fizeram, tem muitos medicamentos que já são fracionáveis e nesse fracionamento só o farmacêutico pode ser feito, tem que ter uma área reservada na farmácia, né, para que isso aconteça e muita gente não quer investir, né, nessa questão. Então é realmente a questão, né, mercadológica, financeira, enfim. E existe uma diferença desse fracionamento que pode existir um erro de entendimento desse fracionamento, que é você partir o comprimido, cortar o comprimido ao meio ou em algumas partes que existem algumas pessoas que fazem isso em casa, mas isso é errado, isso não está certo, é uma prática que ela não pode ser feita. Esse fracionamento que foi permitido, que pode ser feito, é quando se tem um blister de comprimido, que é aquela embalagenzinha que tem uma cartelinha, e a cartelinha ela pode ser ali cortada e separada o número de comprimidos. Certo, sem violar o lacre do comprimido, perfeito, perfeito. Exatamente, não é você partir um comprimido. É, são coisas diferentes. Significa então dizer que se teoricamente eu preciso de 12 comprimidos, eu consigo ir na farmácia e comprar 12 comprimidos. E leva uma bula, né, da maneira correta de usar. Só que aí começam, né, os problemas, que aí essa bula tem que ser feita, a caixa, por exemplo, pode vir com mais de uma bula, né, mas de qualquer maneira eu quero levar um comprimido só, eu tenho que levar a bula. E isso não acontece. Exatamente. Grande problema. Já que você falou de bula, vamos falar de bulas. Sim. Eu já tive, normalmente, hoje, eu pego bula só pra ver posiologia, porque quando eu fui querer ver grávida, por exemplo, minha médica me receitou um remédio e quando eu abri a bula tava escrito, não tome se estiver grávida. Eu liguei pra minha médica desesperada, tá dizendo pra eu não tomar grávida, como é que tu me passou isso? Ela virou pra mim e disse, então, Tereza, você estudou 20 anos para fazer medicina? Eu falei, não, ela, pois é, eu estudei. Se eu estou te dizendo pra você tomar, você me faça um favor e tome. Eu falei, sim, senhora, e tomei. Mas, é, o que a gente deve, então, se preocupar com a bula e o que a gente deve deixar pro médico se preocupar? A bula, ela é uma informação ao paciente, só que ela traz ali informações que são generalizadas. Elas são informações que são estabelecidas pra um grupo de uma população heterogênea, mas que você tem que estabelecer uma média pra aquele paciente. Então, há pacientes com necessidades especiais e esses pacientes não vão se adequar ou serem inseridos naquela generalidade que a bula vai tratar. Perfeito. E, então, alguns efeitos que estão descritos ali, efeitos adversos, algumas interações que acontecem pra uma grande maioria, pra um paciente, não pode ser que não aconteça. Por isso que você confia no seu médico. E o médico, esse médico de confiança, ele vai ter todo o seu histórico clínico medicamentoso, em que ele vai ter a segurança de prescrever pra você aquele medicamento que é necessário pra fazer o tratamento, assumindo-se riscos e benefícios relacionados ao uso do medicamento. Ai, eu não sabia que medicamento tinha tanto risco assim. A gente sabe, claro, que a gente não pode tomar qualquer remédio, mas tu imagina, já que eu tô tomando um remédio certo pro que eu tô passando, eu não tenho o... a tendência é só melhorar, né? É, na realidade, nós temos hoje dois tipos de bula, né? A bula que acompanha a caixa é uma bula para o paciente, com uma leitura mais acessível, né? Em que ele possa entender. E tem as bulas que são registradas no site da Anvisa, tem lá o bulário da Anvisa, que estão acessíveis aos profissionais de saúde. Então, não adianta o paciente ler uma bula de profissional de saúde, que ele não vai entender nada. Então, aquilo que você falou, você lê a bula pra posologia. Mas o modo de usar também é muito importante. Aquele medicamento pode ser usado em jejum, né? E o que é jejum pra tomar um medicamento? Pra que o medicamento faça efeito. Muita gente pega o comprimido e coloca na boca sem água. Ou bebe... Um pouquinho de café, refrigerante, bebida alcoólica. Legal, falar sobre... Fale mais sobre isso. Então, os medicamentos devem ser usados com água. Nunca você levar um comprimido e engolir. Ele pode ficar parado aqui no esôfago, né? E causar erosões, causar sangramento na hora que ele estiver indo. Uma cápsula. Tem gente, ah, eu não aguento engolir cápsula. Vai, abre a cápsula, né, Fabiana? Isso. E coloca na água. Tem uma razão pra ser cápsula, né? É porque ele precisa passar e chegar num local intacto pra atuar e ir ali. Então, tem muitos erros, que a gente chama de erros de medicação, ligados ao desconhecimento das pessoas em relação ao uso correto do medicamento. Isso daí daria um programa, né, Fabiana? Inteiro. Inteiro, a gente falando... Fica a dica, produção. Fica a dica. Um programa inteiro. Até porque nós estamos no meio de segurança do paciente. Saber usar paciente certo, dose certa, né? Horário certo. São coisas importantes ligadas à segurança do paciente. Porque muito da própria alimentação pode interferir com a absorção do medicamento e ele vai demorar mais pra fazer efeito, não fazer efeito, ou exacerbar esse efeito. O efeito ser amplificado, como no caso de algumas bebidas alcoólicas que são usadas com medicamento, que pode acontecer. Meninas, já que a gente tá falando de medicamento, a gente não falou até agora e me deu um estalo aqui. Como a gente tá falando de medicamento e a gente não falou sobre genéricos. Eu achei. Que dá outro programa, eu sei, mas eu acho que a gente não pode falar de medicamento sem falar alguma coisa sobre genéricos. O que são, por que surgiram, como se usa. Olha aí, genérico pode ter a mesma confiança de um remédio normal, não pode, enfim. O medicamento, nós temos três classificações gerais para os medicamentos. Que são os medicamentos de referência, que algumas pessoas chamam como medicamento de marca. Nós temos o medicamento genérico e os que são similares. As diferenças básicas entre eles é que o medicamento de referência, ele foi desenvolvido por um laboratório. A indústria, ela investiu todos os seus esforços na descoberta de um medicamento para um tratamento. Ela fez a patente daquele medicamento e ela pode ter aí até 20 anos, esse prazo vai variar, mas pode ter até 20 anos de venda desse medicamento exclusiva daquela indústria farmacêutica. Quando essa patente cai, quando termina, expira o tempo ou a quebra de patente por esse motivo, outras indústrias podem produzir o mesmo medicamento com a mesma eficácia e ele tem um conceito farmacológico que é biodisponibilidade. Ele tem que ter a mesma biodisponibilidade que o medicamento de referência. O que seria isso? Ele tem que ter a mesma ação, com a mesma dose e no mesmo tempo. Legal. Tempo de absorção e tem que ter a mesma forma farmacêutica que é o medicamento genérico. Ele tem que ser igual ao medicamento de referência. O medicamento similar, ele não necessariamente tem que ser igual ao medicamento de referência. Então, o medicamento genérico é confiável? É confiável desde que os órgãos de segurança fiscalizem, avaliem e façam a liberação desse medicamento então para ser utilizado. Legal, legal. Muito interessante falar sobre genérico, mas eu gostaria de dar uma parênteses aqui. Você quer falar alguma coisa antes? Fala, fala. Sim, eu queria só complementar aqui. Complemente, por favor. Os genéricos, eles chegaram bem tardiamente aqui no Brasil e o motivo da chegada deles é para ampliar o acesso, porque ele é mais barato. Como a Fabiana falou, a indústria investiu num desenvolvimento, que é a pesquisa de desenvolvimento, que é muito cara. E aí, quando sai da patente, esse medicamento fica acessível. Então, ele é um medicamento mais barato e por proteção do genérico, as farmácias oferecem, ofertam aqueles que chegam com referência. Olha, nós temos um genérico desse. Quer comprar? Custa X. Então, fica aí, mas como a Fabiana disse, tem que ter os órgãos fiscalizadores, tem que estar fiscalizando para ver se realmente, durante a vigência dos cinco anos de registro desse genérico, se o medicamento está seguindo os passos que a indústria diz que seguiria. Exatamente, todos os padrões. E eles podem ser trocados, intercambiáveis, que a gente diz, o similar não pode. Não, fala, fala. Agora pode. Agora pode. Agora pode. O similar também, a indústria de similar, como ela está falando, o similar é a cópia do medicamento, do referência, só que ele não provava que era um medicamento que tinha biodisponibilidade, que era o equivalente. E hoje ele tem, ele pode ser trocado também, referência similar, só não pode ser trocado similar genérico. Exatamente, é isso. Porque eles não fizeram ainda os testes, né, que a gente precisa para ver se genérico e similar podem ser trocados. Podem ser trocados. Perfeito. Eu gostaria de mandar um recado especial para você que é mãe, que é tia, que é vó, enfim, vó do coração, tia do coração, você que tem aí por perto ou em casa, um pré-adolescente, um adolescente. Esse aqui é o Crois. Por favor, dá um zoom aqui, por favor. Esse aqui é o primeiro musical, Tim, produzido pela Boas Novas. Isso aqui é evangélico. 52 minutos de desenho, da melhor qualidade. Isso aqui é a Bíblia cantada. São músicas, o texto bíblico e a referência bíblica numa sociedade aí que a gente vê tantos valores invertidos, tantas pessoas se perdendo por besteira, procurando caminhos errados, às vezes por uma novela que viu, por uma coisa que, enfim, ouviu na escola, por um assédio, por qualquer coisa. E a Boas Novas entendeu aí a necessidade de investir nessa idade, onde poucos estão investindo e a indústria aí fora, drogas, bebidas, estão investindo pesado. E a Boas Novas fez esse presente para você que está em casa. Ele é o Crois. Assiste um vídeo aí. É a primeira faixa do Crois para você entender um pouco do que eu estou falando. E já, já eu volto falando um pouco mais. É hoje! Ai, não aguentava mais esperar. Esse dia pede uma musiquinha especial. E já, já eu volto falando um pouco do que eu estou falando. E já, já eu volto falando um pouco do que eu estou falando. Ah, não aguentava mais. Ah, alegrem-se. Sempre no Senhor. Ah, alegrem-se. Sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se ahlen новые efe, efe, efe 3 no gás na 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 Gente, esse é o Cross, uma co-criação. Não sei se você aí conhece Três Palavrinhas. É uma parceria entre Boas Novas e Três Palavrinhas. Eu vou para o break e se você curtiu o Cross, segura aí que eu vou já te dizer onde você encontra para comprar. Já já nós voltamos. Voltamos com o Espaço Feminino e se você assistiu o Cross, curtiu o primeiro musical Team Cristão do Brasil. Uma parceria da ONC Filmes, criador dos Três Palavrinhas e da Boas Novas. Se você gostaria de adquirir esse produto, o telefone de contato é código 31-3218-2550. Mais uma vez, 3218-2550. O e-mail é vendas.onimusic.com.br. Eu recomendo. É muito bom, muito bom mesmo. Meninas, eu agradeço e já digo tchau para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço a gente estar podendo aqui conversar sobre medicamentos. Uma coisa muito importante, né? Que todos usam e que tem que ter um motivo para uso, né? É um prazer falar sobre medicamentos e que a população possa ser esclarecida quanto a isso. Isso é muito importante, esse tema é muito importante. E procurar o farmacêutico. Beto, muito obrigada também. Eu que agradeço. A gente termina com música e já vamos ter que marcar um próximo programa, porque ainda ficou muita, muita dúvida. A música é O Clamor, do CD Minha Canção. Até o próximo Espaço Feminino. Desde pequeno minha mãe me ensinou O caminho que eu devia andar E com suas atitudes ela me mostrou Que em meio às provações preciso adorar O tempo foi passando e assim eu cresci E dentro do meu peito floresceu Uma vontade imensa de adorar a Deus Pois minha mãe sempre dizia que ele me escolheu E vendo ela chorar eu aprendi a ser forte E vendo ela clamar eu aprendi a ser fiel Porque ela orava e não desanimou Pra ver minha família adorando ao Senhor Eu quero minha família no altar de Deus Eu quero minha família adorando a Deus Vou derramar as águas que precisa Pois sei que o meu clamor meu Deus vai escutar Eu quero minha família no altar de Deus Eu quero minha família adorando a Deus Eu quero ver a salvação no meu lar O clamor de um fiel Misturado às lágrimas de adoração O clamor O clamor do tremor é maravilhoso